Louvor, Jesus sobre o mar, na voz de Du, mensagem de amor. Ao seu discípulo Jesus ordenou, entre no barco e se irá adiante. Eu vou me despedir da multidão, e ficarei por ali alguns estantes. E despedindo-se da multidão, subiu ao monte para orar. Chegando a tarde estava o sol, e o barco já estava no meio do mar. Por cima das pontas Jesus andava, tranquilamente porque pena da temia. E os discípulos ficar assombrados, é um fantasma, eles todos assim diziam. Jesus, porém, logo falou assim. Desde bom ânimo não tem mais, sou eu. Respondeu Pedro, ele diz, ó Senhor, se és tu mesmo, mande eu a encontro o seu. Diz que Jesus está no barco e venha, vê sobre as águas, Pedro foi andando. Sentindo forte, dentro teve medo. Por duvidar, ele foi afundando. Clavou dizendo, salva-me, ó Senhor. Logo Jesus estendeu suas mãos, dizendo homem de pouca fé. Eu disse, venha cedo, creste em vão. Diz que o homem de pouca fé. Eu disse, venha cedo, creste em vão. Não foi um tremendo. Não foi um tremendo. Mas na место de respiração. O homem de pouca fé. Não foi um tremendo. Uma velha. Não foi um tremendo. É um tremendo.